E eu saquei do cemitério essa roro Pra roletar na minha favela E a traseira é de trator E a frente de tanque de guerra 2019 está no alto, Sharo City Vou olhar de se cegar Vou tirar de giro no ouvido dos trouve E nem ligar se o motor travar Vai dizer tanto a triunfo ser placa Vixe que o destino é bailão Pra não perder essa moto Vou desviar dos comandão E a morena que tá apaixonada nos menores Entra que vilão E se cair a casa tu fecha na bala Vai me deixar na prisão E se cair a casa tu fecha na bala Vai me deixar na prisão E o cemitério Tá entupido de nave Kabazaki de uim Transalpia do Cate Cemitério Tá entupido de nave Saqueu do túmulo O robô cadáver Cemitério Tá entupido de nave Kabazaki de uim Transalpia do Cate Cemitério Tá entupido de nave Saqueu do túmulo O robô cadáver É o DRU RF3 E o bicho Esse é o piquê Com vocês RF3 Terror do Papai Noel Eu saquei do cemitério essa roupa A roleta na minha favela E a traseira é de trator O robô E a frente de tanque de guerra O roche não tá no alto Proz Vai olhar de se cegar Vou tirar de giro no ouvido dos fraudes E nem ligar se o motor travar Vai dizer, toca triunfo ser placa Bicho, tanto destino é bailão Pra não perder essa moto Vou desviar dos comandão E a morena que tá apaixonada Nos melóis que traque vilão E se cair a casa tu fecha na bala Ou vai me deixar na prisão E se cair a casa tu fecha na bala Ou vai me deixar na prisão No cemitério Tá entupido de nave Kavazak to win Transalpia do cat Cemitério Tá entupido de nave Saquei do túmulo O robô cadáver Cemitério Tá entupido de nave Kavazak to win Transalpia do cat Desinitério Tá entupido de nave Kavazak to win Saquei do túmulo O robô cadáver Kavazak to win Rf3 E aí o bicho Esse é o Piquê Com vocês Rf3 Terror do Papai Noel É que é só pra edificar Tá É que é só pra edificar Eu saquei do cemitério Essa roro Pra roletar Pra roletar na minha favela E a traseira é de trator E a frente de tanque de guerra O roxê não tá no autobus Vou olhar de se cegar Vou tirar de giro no ouvido dos fraudes E nem ligar se o motor travar Vai dizer tanto a triunfo sem placa Bicho, tanto destino é bailão Pra não perder essa moto Vou desviar dos comandão E a morena que tá apaixonada Nos melóis que traque vilão E se cair a casa tu fecha na bala Ou vai me deixar na prisão E se cair a casa tu fecha na bala Ou vai me deixar na prisão O cemitério Tá entupido de nave Kavazak to win Transalpiado O cemitério Tá entupido de nave Saquei do túmulo O robô KW Timitério